Aí tem cara que faz 5 brigas, ele joga 5, 6, 2, tem cara que não dá nada, tem que jogar lá oito, 15, mano, pá. Mas não faz de nada! São Paulo, sem filha arrepentência, minha sonha, seu pisteiro, ele disse, eu, eu, sei que ele não gosta de mim, como é que tá, porque eu tenho paredes assim, curto os pancadão, como é que tá aqui? Não, como é que tá aqui? Achou que eu te desce, eu vou pra galera beber, mas o final só falta você, e fala pro teu pai que tu me ouve, e que você está na senhora, e vai ser minha princesinha, e vai ser minha princesinha. Música Música Ei, a gente está aí Estou aqui, pô Música E aí você vai agarrar, hein? É isso aí, vai agarrar. 50 para 25. 50 para 50. 50 para 50. 100 para 50. 100 para 50. Bora! Alguém 100 para 50. Morrete. Ah, vai! Vamos lá. Manda a luz! Manda a luz! Manda a luz! Que fofo de 80! Que fofo de 80! A gente só vai ter a calcinha. 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 A gente só vai ter a calcinha.